Eu tenho certeza da sua costa aí, velho. Ah, ela morreu. Eu vou spike, eu vou spike. Eu vou spike, eu vou spike. Eu vou spike, eu vou spike. Costa, costa, costa. Baixo do look, baixo do look. Forte, hein? Três mortos. Vamos dormir. Tá aqui, ó. Tá aqui, guys. Tão chegando. Tira, tira. Espera que eu vou por trás. Tenho faca, tá? Aham. Tá os dois. Tira Tira. Tira, tira. Boa. Boa! Tira, vai. Tira. 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 Tchau, tchau.